Carai, velho, isso aqui deve dar uma grana, hein, mano, pra esses caras virem junto, hein, tio, pra se arriscar assim. Lá tava 700, não sei o que isso quer dizer, mano, se é a grama, se é o quilo, tá 700, tá ligado? Porque se for só o quilo, 700 tá muito barato, mano, tipo, é, vai dar uns 15 mil isso aqui, tá ligado? Não faz sentido, 15 não, vai dar uns 60 mil, acho, é, faz sentido sim, mano, 60 mil é 60 mil, velho, e uma carregada dessa? Nossa senhora, fudeu, 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 meu Deus do céu, mano, ferrou, velho, minha mãe do céu, logo ali, velho, carai, e agora, velho? Não, não vou parar não, tio, não vou parar não, irmão, e aí, dá um jeito aí, irmão, vocês vieram junto aí, fi, dá um jeito, irmão, o cara aí. Oh, os caras já meteram bala nele já, mano, já meteram bala, tio. Vambora, vambora, velho, nossa, olha a ação ali atrás, mano, tá dando muita merda ali, fi. Vai, 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 tô sentando um pé, mano, o máximo que eu posso, fi, os caras tão metendo um louco nele ali, velho. Nossa, e pra onde que eu tenho que ir, mano, o GPS parou, ah, vou virar aqui, vou virar aqui. Virei. Nossa, eu meti um drift aqui que eu nem sabia que dava, velho. Eu meti um drift. Vou deixar eles nesse bequinho aqui, ó, encurralar aqueles policial, ó. Aqui, urralou os policial, velho, tio. Caralho, aquele carro do policial ali é blindadão, mano, não sei se dá pra quebrar aquele carro lá. Tô metendo uns becos aqui, fi. Os bequinhos aqui, ó, eles conseguem meter mais bala nos policial, nos bequinhos, ó. Sumiu, sumiu. Sumiu, mano. E aí, aí, o que que deu, o que que deu? Quebrou lá? Me mataram, mataram, já mataram, já vambora, 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 vambora. Matou, 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 vambora, vambora, vambora. Continuou, continuou, continuou. Caralho, fi. Deu certo, mano, deu certo, tio. Aqui é piloto de fuga, irmão, não vem com essa não. Eu já fui naqueles bequinhos ali, que ia deixar ele bem encurralado e os caras iam conseguir meter o louco nele, velho. Já era, já conseguiu passar de um, mano. O obstáculo foi vencido, velho. Nossa senhora, velho. Caralho, quase que deu ruim demais, velho. Já deixa aquele like, hein, velho. Ah, valeu pelo like, hein, mano. Essa foguinha aí dos caras já deu like, hein. Vambora. Eu sei que você não deu ainda. Se você tiver no celularzinho, puxa pra cima aí e deixa o like. Só se arrastar pra cima, você vai ver o likezinho aí. Estamos chegando aqui já no local, provavelmente, acho que não, hein. Tá longe pra caralho lá, velho. Mano, esse caminhão é muito rápido, velho. Esse caminhão é rápido, tio. Tá safe lá atrás, tá tranquilo. Não tem nada acontecendo lá atrás, ninguém tá vindo atrás. Vamos virar aqui. Passar por dentro da cidade, velho? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, então, tio. Tá querendo ir, vambora. Caralho, mano. Então eu comecei a gravar, era uma e meia da tarde, quase seis horas da noite, mano. Três vídeos, consegui fazer. Ah, ele fechou a rua pra poder passar. Malandro. Aí, já tá chegando ali, já tá chegando ali no local, velho. Mano, aqui vai dar ruim, velho. Isso aqui é um campão aberto, se a polícia botar a cara aqui, já era, tio. Vambora, vambora. Vou fazer logo tudo isso aqui, mano. Boa, rapaziada. Boa, boa, boa. Caralho, aquela ali foi louca, hein, velho. Boa, boa. Boa, o Paulo matou dois lá, daí bem, mano. Tá louco. Esse cara veio atrás. Tá, porra, rodeou ele de lado pro lado, filho. Vamos, deixa eu ir pegando tudo aqui. Vai, deixa eu passar pra você por aqui. É, vai virar em novo. Pegando tudo aqui, guys. Vai pegar tudinho, depois eu passo pra eles. Caralho, mano. Já tô um tempo passando negócio pro cara aqui, mano. Não para, velho. Ele comprou uma mochila, velho. E, tipo, ele cabe muita coisa pra lá. Mais duas, só. Tá, deixa ele lá. Completou. Agora eu vou botar tudo aqui pra mim. Não, ela tá. Já vou pegar tudinho. Aí, eu tenho que terminar, guys. Eu volto com vocês, mano. Caraca, mano. É muita coisa, fi. Por isso que isso aqui dá trampo, mano. Mas se fosse eu sozinho, vai fazer isso aqui? Não tem nem como, mano. Sozinho demora muito. Última. Lá na base, lá, pra ver se tem uns negócios pra beber lá um chazinho legal. Aí, peguei a última aqui. Bora lá. Sim. Fechou. Bora lá, bora lá. Tá bem. Eu dei no processamento aí. Aqui, ó. Sim, aqui. O meu local. Aí, cheio de pimenta ali. Aí, tem que esperar um pouquinho. Demorou, demorou. Eita, pô. Mas começou, mano. Depois você pega lá do outro lado. Eita. E traz pra cá. O mesmo esquema. Mas eu espero o primeiro fazer todos aqui, né? Exato. Não dá pra sair de lugar. Aí, caralho. Olha só que massa, mano. A paradinha fica em cima e vai indo pra lá, velho. Olha isso. Que isso, velho. Tá doido. Vocês falam pra mim que MTA tá ruim, hein? Nunca vi isso no GTA V na minha vida, velho. Mano, esse vídeo deve estar grande, velho. Eu acho que eu vou cortar tanto. Vai ficar um ou dois vídeos. Não sei. Peguei, peguei. Deixa eu ver agora. Agora, só vem aqui, ó. Nossa, como é que ficou o negócio ali? Virou um tablet, velho. Tô esperando ele processar o restante. Eita, entra na fila. Vou processar aqui. Aí, ele deu uma mensagemzinha falando que se der problema de conexão com o servidor, eu perco as paradas tudo, velho. Aí, é assim, mano. Tem que esperar ele pegar lá, né? É, é. Tem que esperar ele. Esperar ele pegar lá a parada. Tem que ele sair lá. Tô processando o teu já. Já pegou lá, né? Já peguei aqui. Eu vou colocar lá dentro do caminho, velho. Fechou, fechou. Vambora, fi. Agora tem que vender, mano. A gente tem que vender isso aqui depois de processar, velho. Agora que vai ser o BO, mano. Tomara que ninguém ache nós no meio do caminho, fi. Um achou e já era. Já se foi. E a pessoa que eu tô sozinho, velho. Eu tô pensando. Se eu tivesse sozinho, eu tava muito ferrado agora, velho. Vou guardar aqui a parada agora. Eu danço uma carena. Tem uma carena. Aí agora a gente vende isso aqui aonde? Agora a gente vai lá pro mercado de drogas, velho. Pode crer. Deixa eu ver aqui o mercado. Aí, guys. Vambora, vambora. Agora eu tenho que vender, mano. Tem que vender. Tudo processadinho. Já tá aqui dentro. E todo look que tiver, a gente tem que dividir com os caras ali, né? Os caras fizeram a escolta, né, mano? Não vai ser de graça, né? A parada do GPS vai marcar quando tiver aqui na rua. Você quer ver? Ó, vou botar o pé na rua. Ó, vou botar o pé bem... Nossa senhora, mano. Nossa senhora, velho. Olha a polícia, tio. Olha a polícia. De novo não, velho. Meu Deus do céu, velho. De novo essa porcaria, velho. De novo. De novo não. De novo não. De novo não. Meu Deus do céu, velho. Bateram no carro da polícia lá, mano. Vai, 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 vai. Vai. Onde que é a parada minha? É aqui, ó. Vai, vai, vai. Pode ir, vai, vai. Vambora, 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 tio. Já marquei, já consegui marcar. Caralho, os caras meteram o louco na polícia ali de novo, mano. Na BOP, velho. Você é louco, mano. É muito estranho. Os caras veem o caminhão e já querem parar, mano. Então tem que ser rápido isso aqui, velho. Vai, 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 vai. Sem parar. Sem parar antes que ele chama reforço. Tem que desfazer disso logo. Ainda bem que eles não atiraram no pneu, mas se não, já era também. Chegamos, chegamos no local aqui. Motor 800. Chegamos aqui no local, hein. Lá na frente? É lá na frente. É, dá, é, dá, é. Dá, é? Dá, é aqui, ó. Calma aí. Ai, é só estacionar o caminhão que ele já vende tudo, mano. Que louco, velho. Tipo, bota o caminhão ali certinho. Ele já vende, mano. Deixa eu ver aqui. Não, aqui também não é, porra. Quero ver a outra. Agora aqui vai dar certo. Aí. Vamos lá, vamos esperar. Descarregando. Feluco, família. Consegui, mano. Consegui. Aê, carai. Aí, deu certo. Deixa eu ver, cara. Graças a Deus, mano. Carai, mano. Deu trampo isso aqui. Foi porra, cara, hein. Puta que pariu, velho. Deixa o like, guys. Tem que deixar o like, mano. Pô, deu trampo isso aqui. Vai fazer. Vai ver se a trinagem, né. Rapaz, tem bastante marcadoria ali. Esses caras estão separando tudo. Você já tá quase terminando. Quase terminando. 10% agora. Depois que pegar pra lavar o dinheiro, não ir no caminhão, não. Tô ligado, tô ligado. É banho de carro, né. Mais fácil. É, mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, então, porra. Eu vou... Depois que terminar tudinho aqui, eu guardo lá. Aí depois eu vou dar limpando. Assim que eu terminar de limpar, eu passo lá e dar uma parte pra vocês, tá tranquilo? Pô, mano. Vamos fazer o seguinte. Quando é a primeira vez que você tá... Fazendo carregar a escolta com nós, a gente vai deixar essa aí. Por conta da casa, tá ligado? É, pô. Fica pra tu aí. Ah, tranquilo então, pô. Ah, tranquilo então. Se eu precisar da próxima aí, a gente divide da próxima. Pode ser? Pode ser. Mas espera um pouquinho aí pra dar uma escolta. Porque a gente tem que sair daqui aí. Não, a gente vai dar sim. Passar aqui na frente, ó. Mano, se eu tivesse só com aquele cara, ia dar muito ruim isso aqui. Vocês estão ligados, né, mano? Ia dar muito, muito ruim, véi. Hum, 105 mil, véi. Pode crer. Ah, pode crer, pode crer. Então esse dinheiro aqui eu não consigo guardar ainda não. Tenho que limpar primeiro, né? Não, não consegue guardar ainda não. Pode crer, pode crer. Então vambora aí. Deixar meu caminhão lá no cantinho. Depois que a polícia estiver mais tranquila, eu volto aqui e pego meu caminhão, fi. Tá ligado? Deixar lá no cantinho lá. Cara, dá ideia boa. A gente tá indo lá pra lavar a grana, mano. É, não sei se deu pra ver direito o vídeo anterior que agora é... Tá cheio. Eita, mas... Nossa, bateu bonito ali, véi. Caralho, tio. Se fosse a minha gangue tinha tecido, ia tirar a bola que carro ali, mano. Mas... É, deu 105 mil em dinheiro sujo, mano. Então a gente tá indo lá pra lavar agora a grana com os caras, véi. Tá ligado aqui, ó, os carinho aqui, pá. Vamos lá, mano. A cidade é lá pra casa do caramba, véi. É a cidade, só que é a cidade do crime aqui, né, que tem aqui na cidade, aqui no serve. Então vamos pra lá, véi. Qual que é o nome daquela cidade lá de cima? Cidade do crime. Cidade do crime, né? Sim, sim. Até imagino o que tem pra esse lugar aqui. Mas aí, como é que é a parada da limpeza lá, mano? A gente fica 100% ou a empresa fica uma parte? Não, fica 100%. Só que, assim, ele tira uma porcentagem do dinheiro sujo, entendeu? Mas tu ganha uma boa grana. Ah, então, então, né, 100%. Tipo, os... Dá uma grana... 90%. É, eu vou... Dá uma grana legal, dá pra começar bem. Não, acende, pô. Fazer amanhã também. Deu 105 pau ali de dinheiro sujo. Sim, sim. Ah, por cima tu tira uns 50 limpo. Ou 60. Carai. Carai, então a porcentagem é grande pra empresa aqui. Sim, sim. Eles... Eles não perderam. Ah, pá, tinha que comprar uma empresa dessa, mano. Aí fica 100%, tá ligado? Sim. E dá pra comprar uma empresa aqui ou não? Olha, aqui ainda não tem empresa ainda pra comprar. Pode, claro. Mas vê certinho que os caras... É, porque isso aí, tá ligado? Pra negociar uma empresa. Se tivesse essa parada, dá pra ganhar uma grana. É, fazer uma terceirizada. É melhor, pô. Porque quando os caras for limpar, você pega e fala pros caras limpar a sua empresa. Aí você pega uma porcentagem menor, tá ligado? É quase uma grana. Sim. Claro, pô, claro. Aí é o moço, mano. Se tiver com um homem caralho... Só um dano de moto aqui, hein, filho. A motinha do cara aqui. É os motoclub, mano. Cara, eu tava falando com os caras da Grover, agora já tô com o motoclub, mano. Esses caras devem ser tipo um contra o outro, mano. Mas isso não tem nada a ver, tá ligado? Isso não tem nada a ver comigo. Isso não é entre eles, filho. Só tô adquirindo os serviços dele, mano. Realmente dá mais grana se tiver com um monte de caminhão, velho. Aí dá mais grana ainda. Aí divide entre todo mundo. Chegamos aqui no local, mano. Eu já vim nesse lugar aqui, quem lembra? Já vim aqui, tio. Acho que é naquela casinha vermelha ali agora. Isso aí, Fé. Aquela casa vermelha ali, né? Aí. Sim, sim. Cala ali mesmo, pode entrar ali. Não, não, não. Aqui sai, pô. Vou chegar aí. É só ficar aqui? Se ele vai lavando? Se eu não me engano, eu tenho que mentalizar aí. Se eu não me engano. Sim, sim, sim. Começou aqui. Aí, é só aguardar. Aí, lavou, mano. Caramba, mano. Essa empresa aqui cobra, hein, velho. Cobra, cobra. É, aquela ideia, né? É, tem que fazer especializado. Acho que dá mais grana. Tá aqui limpando aqui ainda. Vamos ver. Isso aí é louco, menor. O PM veio atrás de mim, cara. Agora? Agora o cara tava atrás de mim. Por isso que eu demorei. Caraca, mano. Namora, acho que comprar uma empresa, fi. Que aqui o bicho cobrou muito, hein. Ah, men. É metade. Quanto que deu, quanto que deu? Nada, eu fiquei com 52, fi. Tinha 105. É, mas aquilo que eu falei pra ti. Carai, mano. Juros é alto, juros é alto. Tá louco. Sim, sim. O imposto tá cobrando demais, mano. Tem que começar a quebrar as coisas na cidade aí pra baixar esse imposto. Sim, é. Sim, fazer um protesto. É, men. Tem uma loucura aí, mano. Vou baixar isso aí, esse imposto aí, tio. Carai, foi tipo, é, muito arriscado, mano. Vou até guardar aqui a grana aqui, mano. Caramba, mano. 52 mil. É bom guardar. Tá, a gente já tá com 500 mil, mano. Dá pra pegar um carrinho top, hein, tio. 500 mil eu consigo pegar um carrinho top. Aí, irmão. Valeu aí, mano. Realmente, vocês não vão querer essa parte, não? Não, não. Conta da casa. Da próxima a gente vai, a gente divide certinho. É nóis, é nóis, então, mano. Vamos pegar a carona pra vocês aí. Vamos voltar agora, filho. Quer que eu te deixe onde, meu querido? Rapaz, me deixa lá naquele posto lá da cidade lá, tá ligado? Fechou, fechou. Posto CJ, posto CJ. Vambora, guys. Vamos voltar pra cidade, mano. Carai, deu 52 mil, mano. Nossa senhora, velho. Na real, acho que eu ganho mais dinheiro comprando e revendendo carro, velho, na cidade, velho. Que carro é uma parada meio, meio difícil, mano. Vou te perguntar aqui, mano. Qual o carro mais visado pelo pessoal aqui da cidade? Eu acredito que seja aquela questão daqueles carros VIP, sabe? Não sei se tu me entende. Tô ligado, tô ligado. Mas, tipo, o Inicial, assim, que os caras compram bastante. Ah, Inicial eles compram o Mercedes, o Mercedes eles compram. Caramba, o Mercedes é muito caro. Inicial, tipo, é Inicial mesmo. É. Ah, Inicial é Fusca, né? Aquele básico, é 8 mil lá na loja. Ah, pode ter um golzinho também, né? Sim, golzinho, bem valorizado. E aqueles carros top que você falou, é mais ou menos quanto em dinheiro? Em dinheiro de Narnia, você diz? Não, aqui. Ah, em dinheiro aqui depende. Uns dois mais, um milhão. É meio complicado, mas você fazendo esses corres aí, dá, dá, apesar de ser muito alto, né? Você vai ter que fazer muito corres desses. Tô ligado, reparei nisso. O cacho massa é esse vento batendo na roupa dos caras, mano. Olha que massa, velho. Esse tipo de animação detalhada, velho, não tem no GTA, mano. Não tem, tio. Eita, nois. É, os caras passam ali, velho. Os caras passam louco. Paz, a gente pode deixar até aqui mesmo, hein? Aqui mesmo, hein? Por aqui. Aqui pode ser? Pode ser, pode ser aqui mesmo. Aí, fechou. Obrigado aí, mano. Qualquer coisa eu dou uma passada lá. Qualquer coisa? Qualquer coisa eu já sabe nossa localidade, Alice. Só pra lá, que a gente vai fazer um negócio legal, né? É, nois, mano. Valeu aí pela ajuda. Só dá um toque aí no matoprote, né? Paz, eu que agradeço, hein? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Falou, bom dia. Valeu de vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto